Foi amor Foi amor Quando Deus aqui Neste mundo vim Homem se tornou Oh, que amor Quando o meu bom Deus Carpinteiro foi Quando aqui andou Foi amor Quando veio o meu Jesus Para nos conceder Nova vida e luz Foi amor Ao sofrer na cruz Por mim Um pobre pecador Oh, que amor E aí E aí Foi amor Quando veio o meu Jesus Para nos conceder Nova vida e luz Foi amor Ao sofrer em dor Por mim Um pobre pecado Por mim Por mim Um pobre Pecado E aí E aí Boa noite Boa noite Que alegria que você está aqui Juntamente conosco Em nossa programação É claro É claro que você está aí Na sua casa No seu carro No seu trabalho E nós estamos aqui na igreja Mas isso é uma bênção Que Deus nos proporciona De podermos Mesmo que a distância Adorarmos juntos O nome do nosso Deus E eu estava pensando O que falar para você Logo no começo Da nossa programação Eu lembrei de Salmos 122 Verso 1 Que diz assim Alegrei-me quando me disseram Vamos à casa do Senhor Que maravilha E você veio à casa de Deus Mesmo que de forma remota De forma online E nós estamos muito felizes por você Agora eu quero fazer um convite para você Já que você está aí de casa Nos assistindo Não deixe de compartilhar o link Da nossa programação É isso mesmo Pega o seu celular lá E manda nos grupos do WhatsApp Manda para a sogra Manda para o amigo Para a amiga Manda para o vizinho Para a vizinha Para que você possa ser Um semeador de bênçãos Você pode fazer Com que a programação Desta noite Vá muito longe E eu Não poderia mandar Para as pessoas Que você pode mandar E por isso Faça então a sua parte Com certeza Você se sentirá Muito feliz De ter feito a sua parte Como um mensageiro Da esperança E você também Que tem o seu pedido Guardado aí No seu coração Deixe nosso chat Logo mais Aqui na nossa programação Nós teremos Um momento especial De intercessão E nesta noite Nós queremos Também orar por você Você que tem As suas angústias As suas lutas Os seus agradecimentos Deixe no chat Aí registrado Para que os pastores Da igreja Os irmãos Que assistem também Possam de forma Intercessora Interceder por você E pelo seu pedido especial Tá bom? Não deixe de fazer isto Ok? Combinado? Vamos seguir Nossa programação Nós teremos Nós teremos muito louvor Muita oração E muita gratidão Em nosso coração E eu quero convidar A equipe de louvor Que irá ministrar Nesta noite Para que venham aqui Para que juntos Possamos louvar a Deus Eu quero convidar A você Que está em casa Para chamar ali Os filhos Chamar a esposa O esposo Para que todo mundo Possa junto Participar deste momento De adoração Através das músicas Que aqui serão cantadas Tenham uma excelente Programação Na companhia Do nosso Senhor Jesus A palavra do Senhor Diz Que Ele sabe Quantos filhos de cabelo Tem na sua cabeça Você acha que esse Deus Não quer ficar perto de você? Seja dia Seja noite Quando o sol Está brilhando Ou não Vamos louvar junto Se Deus merece O nosso louvor Merece a nossa gratidão Ele te fez E Ele te convida A louvar Seja dia Quando o sol Só quer brilhar Seja noite Quando a vontade É de chorar Não é possível Viver sem esperança Sem alegria E sem confiança Deus está muito além Além do infinito Mas está perto de nós O amor de Deus Não dá pra se guardar O amor de Deus Não dá pra se guardar Quem conhecer Jamais esquecerá Ninguém Ninguém mostrou O amor de Deus Não dá pra se guardar Não dá pra se guardar Quem conhecer jamais esquecerá Ninguém mostrou O amor tão grande assim Ele há de ser fiel até o fim O amor de Deus Ele há de ser tão grande assim Ele há de ser fiel até o fim E Jó prosseguiu E Jó prosseguiu em seu discurso Meus lábios Meus lábios Não falarão maldade A minha língua Não proferirá Nada que seja falso Manterei minha retidão E nunca a deixarei Enquanto eu viver A minha consciência Não me repreenderá Senhor faz-me um cérebro Pronta a te ouvir Faz-me um cérebro Pronta a te ouvir Quero ficar bem Junto de ti E meu coração Meu coração Possa sempre Pergir Faz-me um cérebro Faz-me um cérebro Faz-me um cérebro Meu Deus Deus Faz-me um cérebro Pronto a te ouvir Quero ficar bem Junto de ti Meu coração Meu coração Possa Possa Sempre Pedi Faz-me um cérebro 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 Amém Louvado seja o nome do Senhor Sermos um servo Nas mãos do Senhor É o nosso desejo Nos entregarmos constantemente a Ele Gostaria de convidar você Aonde você está Que incline sua cabeça Em forma de reverência Vamos conversar com Deus Querido e bom Pai Nós te agradecemos Pelo teu cuidado Com cada um de nós Nós te agradecemos Pela oportunidade Que nós temos De sermos servos teus De estarmos constantemente Aos teus pés Ouvindo a tua voz Para seguirmos Nos teus caminhos Nós entregamos Sobre os teus cuidados Os pedidos Que tem sido feitos No chat Para as pessoas Tem manifesto A sua vontade O seu anseio Tem expressado aqui O desejo Que tem de O Senhor Ser O verdadeiro guia De nossas vidas Por favor Abençoe-os Atenda-os Também aqueles Que estão ocultos Em nossos corações Que possam ser atendidos Conforme a tua santa e bendita vontade Nos entregamos Sobre os teus cuidados Pedimos também A iluminação Do Espírito Santo Para que a mensagem Que será pregada Possa encontrar guarida Em nossos corações E possa transformar Mais uma vez As nossas vidas Pelo poder do Espírito Santo Nos entregamos a ti Em nome de Jesus Amém Pelo poder do Espírito Santo 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 Não há nada que eu possa fazer para retribuir O preço alto que o Senhor pagou sozinho naquela cruz Nem mesmo forma de compreender um amor tão grande assim Que entrega a vida só para salvar um pecador como eu Eu sei, crucificado no calvário eu deveria estar Mas a Tua graça tomou o meu lugar Hoje o presente que é a vida Deus me deu por amar A Tua graça me salvou e hoje eu posso cantar Foi tudo por amor As mesmas mãos perfuradas Hoje estão a me amparar E se um dia eu o crucifiquei Hoje eu o louvarei Agradeço a Ti, Senhor Pois Tua graça me salvou Não há nada que eu possa fazer para merecer A salvação que me ofereceu Mesmo sabendo o quão falha eu sou E nem palavras para agradecer Tudo que faz e fez por mim Me deu uma nova chance de viver Dos meus pecados me lavou Eu sei, crucificado no calvário eu deveria estar Mas a Tua graça tomou o meu lugar Hoje o presente que é a vida Deus me deu por amar A Tua graça me salvou E hoje eu posso cantar Foi tudo por amor As mesmas mãos perfuradas Hoje estão a me amparar E se um dia eu o crucifiquei Hoje eu o louvarei Hoje eu o louvarei Agradeço a Ti, Senhor Agradeço a Ti, Senhor Agradeço a Ti, Senhor A Tua graça me salvou E hoje eu posso cantar E hoje eu posso cantar Foi tudo por amor Pois Tua graça me salvou Amém Boa noite, meu querido amigo, minha querida amiga Tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus Esteja sobre você Esteja sobre sua família Esteja também sobre o seu lar Estou muito feliz de mais este domingo Estar aqui com você Pertinho de você Conversando com você Podendo assim aqui de maneira imaginária Olhar nos teus olhos Como se você estivesse aqui na minha frente Meu querido Que lindos hinos que cantamos hoje Essa mensagem musical Que nos faz refletir Sobre a nossa vida Sobre o nosso relacionamento com Deus Sobre as coisas que estamos vivendo E É muito importante refletirmos hoje Num lugar, numa cultura A cultura do touch Onde você aperta e espera Que as coisas aconteçam Nem sempre a vida é assim Com Deus Ele trabalha o tempo Deus trabalha as circunstâncias A oração não é apertar E um botãozinho de um aplicativo E as coisas acontecerem A oração não é assim A oração é o abrir do coração a Deus E ali Esperar que Ele faça a segunda vontade dEle Porque nós entregamos o nosso desejo a Ele E é pensando nisso que eu já Quero pedir a você Que compartilhe O link que chegou até você Ou se você está no Youtube Compartilhe com seus amigos Compartilhe esse momento Eu ontem aqui E vou repetir agora Priorize os cultos da sua igreja Porque os seus pastores querem falar para você Tá bom? E nós estamos continuando então A série João e os sete sinais E hoje Vai aparecer na sua tela para você Nós vamos conversar sobre o terceiro sinal Isso mesmo Então eu já quero convidar você A pegar sua Bíblia Pegue-a Segure sua Bíblia aí Segure na sua mão a sua Bíblia Feche os olhos Vamos orar para começar O estudo dessa noite Tá bem? Então vamos orar juntos Grande Deus Nosso Pai Celeste Pedimos a tua bênção Ao abrir a tua palavra Ajuda-nos Senhor Por favor Ajuda-nos a entender Para podermos praticar Os ensinos da tua palavra Perdoa os nossos pecados Alcança cada amigo Que está assistindo agora Que separou esse tempo Para te honrar Através do momento de culto E de estudo Em nome de Jesus Amém Muito bem Agora que pedimos A presença do Espírito Santo Sobre nós Eu convido você A abrir sua Bíblia No Evangelho de João No capítulo 5 O tema de hoje É sobre a cura Do paralítico De Betesda Você já encontrou aí? João capítulo 5 Enquanto você Folha aí sua Bíblia Hoje eu vou pedir Para você colocar De onde você está assistindo Aqui nos comentários Coloque aqui E aqui Enquanto você escreve É o momento da nossa interação Agora você me vê E eu imagino aqui O seu rostinho Mas o momento Que eu percebo você É quando você escreve E quando termina o culto Eu vou lá conferir O que você escreve Então escreva aqui Suas impressões Uma frase Que você achou bacana Um pensamento Uma experiência Que você teve semelhante Escreva aqui De onde você vem Coloque o seu pedido De oração Que nós estamos sempre orando Para os pedidos Colocados aqui No chat Da igreja Do Unaspe Nos cursos da igreja Do Unaspe Muito bem Você encontrou já aí? Esse texto vai aparecer na sua tela Para você E ele diz assim Passadas essas coisas Quais coisas são estas que passaram? Foi o tema do último domingo Quando nós falamos da cura De um oficial do rei E Jesus ali tem o seu diálogo E fala com eles E diz ali no verso 54 Do capítulo 4 Que tanto esse homem Como toda a sua família Creram E que este foi o segundo sinal E agora passadas essas coisas Inicia-se a história Do paralítico de Betesda Segundo ponto interessante Desse verso Se você Gosta de estudar os evangelhos Você vai perceber Que tanto Mateus Quanto Marcos E Lucas Eles dão ênfase Em duas idas De Jesus para Jerusalém Duas idas Você pode perceber aqui Que comenta o texto Que Jesus Ele vai para Jerusalém Por conta dessa festa dos judeus E aqui meu amigo Antes daquela ida Onde Jesus purifica A primeira vez Purifica o santuário Ele já tinha ido Pelo menos duas vezes A primeira vez Foi no primeiro milagre Quando o pastor Walid Estudou com você Esse tema Quando Jesus vai Para Jerusalém É a primeira vez E a segunda Acontece agora Quando ele está lá No tanque de Betesda Então se você Leu só com atenção Os três primeiros evangelhos Eu recomendo que você Também inclua O evangelho de João No seu estudo dos evangelhos E você vai perceber Que Jesus não foi apenas Duas vezes para Jerusalém Ele foi Muitas outras vezes E João relata No mínimo Quatro vezes Está bem? De quatro a cinco vezes João relata Que Jesus vai Para Jerusalém Sai de algum lugar Vai para Jerusalém Sai de Jerusalém Vai para algum lugar No mínimo Quatro vezes Combinado? Então Mais uma informação interessante Desse texto É o nome do tanque Betesda Que em hebraico Quer dizer Casa de misericórdia Lugar Para as pessoas Que necessitam De misericórdia Pessoas doentes Pessoas enfermas Quem sabe ali Pessoas já no final Da sua vida Acometidas de doenças Que na cabeça deles Pela cultura da época E não só da época Até hoje Existem muitas pessoas Que acham Que parte da doença Que vivem Faz parte de um tipo De castigo divino Quando não é bem assim Não é bem assim A gente vai conversar Um pouco mais sobre isso Está combinado? Veja os versos Três e quatro Aparecem na sua tela E eles vão dizer o seguinte Neste jazia Uma multidão de enfermos Cegos, coxos, paralíticos Esperando que a água Se movesse Porque um anjo Descia de tempos em tempos Agitando-a E o primeiro A entrar no tanque Uma vez agitada a água Sarava de qualquer Doença que tivesse Olha Aqui é um ponto Muito delicado Esse texto Principalmente Porque na sua Bíblia Você vai encontrar O verso quatro Praticamente todo Envolvido em colchetes Isso mesmo O texto vai aparecer Na tela para você de novo E você vai perceber Que eu deixei colorido O colchetes Isso Ele está ali em Esperando E termina lá Em tivesse Bom Olha aqui para mim Todas as vezes Que você encontrar Um texto Que tem É envolvido em colchetes Esta é uma forma Dos editores da Bíblia Tanto da nossa Casa Publicadora A Sociedade Bíblica Do Brasil Perdão A Sociedade Bíblica Do Brasil Como outras De nos informar Que o texto Que está entre Colchetes Ele não se encontra Nos manuscritos Mais antigos Que são encontrados Mas pastor O que isso quer dizer? Bom É simples E não é ao mesmo tempo Isso quer dizer Que quem escreveu O texto Que está entre colchetes Não foi o autor original Do restante do livro Não foi João Quem escreveu Acreditamos Que não foi João Quem escreveu O que está entre colchetes É lógico No seu evangelho Porque isso acontece Em grande parte da Bíblia Ok? São as chamadas É Inserções escribais Os escribas Na hora de fazer A cópia Ou os copistas Os maçoretas Na hora de fazer A cópia da Bíblia Eles anotavam Do lado Dessa cópia Algumas Algumas explicações Quem sabe A nível É cultural Ali E como você já deve ter ouvido Aqui no canal E se você quiser buscar Na semana especial Que o pastor Rodrigo Silva Fez Aqui no canal Da Igreja Unás Você pode acessar Esse vídeo Ele vai Ele comenta ali Que um misticismo Helênico Grego Fazia parte Até mesmo Da cultura de Israel E eles de alguma forma Foram contaminados Com essa ideia Desse misticismo Desse ocultismo Como esse texto Vem dizendo Portanto Eu quero dizer a você Que quando você encontrar O texto na Bíblia Entre colchetes Esse texto Não foi escrito Pelo autor principal Não foi escrito Por João Mas foi inserido ali Por um copista Não por maldade Não levado pelo diabo Nada disso A intenção dele Era explicar melhor O contexto cultural O contexto do momento Em algum momento Um outro copista Que pegou essa cópia Que tinha essa notação lateral Achou interessante Incluí-la no texto E em sua cópia Ele inclui Marcando o início E o fim De sua inclusão E hoje Para não dizer Que existem Bíblias Editadas diferentes Dos últimos manuscritos Das quais elas foram feitas Foram retiradas A nossa sociedade bíblica brasileira Ela marca para você Então Na João Ferreira de Almeida Revista atualizada Segunda edição Na NVI Na nova tradução transformadora E também Na nova Almeida atualizada A qual estou usando Vem informando Por isso Não faça nenhuma Nenhuma aplicação Nenhuma exegese Não se baseie Nesses textos Que estão entre colchetes Eu tenho aqui também Uma Um pedaço Do texto Do livro Do pastor Emílson dos Reis No livro Chamado Introdução Geral à Bíblia Na página 85 Que diz o seguinte Acompanhe comigo Alguns copistas Seu livro E tem um capítulo Praticamente só sobre isso Nós encontramos ali Esta afirmação Que quando está entre colchetes É uma inserção Do copista Ok Então quando você Lê sua Bíblia Leia de maneira atentiva Só uma observação rápida Quando estiver entre parênteses É uma explicação Do próprio autor Então o que estiver entre parênteses Você pode considerar Com toda certeza O que estiver entre colchetes Você pode desconsiderar E a leitura do texto Não vai mudar em nada Como acontece aqui Então vamos seguindo Veja o verso 5 e 6 Que vai dizer assim Ali estava um homem Enfermo Havia 38 anos Jesus vendo-o deitado E sabendo que estava assim Havia muito tempo Perguntou Você quer ser curado? Veja Que pergunta essa de Jesus Não é? Que pergunta? Sabe meu querido amigo E minha amiga Quando o texto cita Que ele tinha 38 anos E pegamos a idade média Das pessoas que viviam nessa época Que era entre 30 e 50 anos Nós podemos perceber Que João está nos informando Que esse homem Passou praticamente Uma vida toda Procurando uma saída Procurando uma cura Procurando alívio Procurando misericórdia De sua dor De sua doença O livro Desejado a todas as nações Nos afirma Que a doença desse homem É de cunho de pecado Não de pecado Ele não está passando Um castigo Pelo que ele fez Mas foi uma consequência Errada De atos errados Que são contra aquilo Que Deus nos disse Para fazer E isso é importante Esclarecer com você E eu acredito Isso é muito importante Porque quando você Adoece Ou sofre um acidente Por estar fazendo Algo errado Não imagine que isso É a ação de Deus Castigando você Não De maneira nenhuma O que está acontecendo É que estamos sofrendo A consequência De uma atitude Inconsequente Nossa Ao ir contra O que Deus nos pediu Para fazer Eu percebo Que hoje Na cabeça das pessoas Quando sofrem um acidente Por estarem embriagadas E são cristãs Elas falam Deus está me castigando Não amigo Deus não está te castigando Na verdade Você está sofrendo A consequência Da sua escolha errada Porque se sempre Isso é muito difícil Acontecer Mas eu preciso Trazer para você O ideal Que se sempre Colocarmos As nossas escolhas Nas mãos de Deus Nós não iremos Sofrer tanto Entende? Esse homem Buscava misericórdia E ele ia no tanque Durante uma vida inteira Ele praticamente Ficou ali esperando Outro ponto Interessante Que nós encontramos ali Jesus Vendo Jesus Diz o texto Ele Sabendo da situação Jesus se aproxima dele Veja que maravilhoso Eu acho isso fantástico Jesus não se aproxima Desse homem Simplesmente Por se aproximar Por dó Por nada disso Jesus quando se aproxima Dele Jesus já sabe O que tem no coração dele Por isso Jesus pergunta Algo direto Para ele Jesus não fica Perguntando Só as mazelas Mas olha De que igreja que você é Você é dos judeus Você é dos fariseus Você é dos erudianos Você faz parte aí De quem? De quem? A que grupo você pertence? Da escola de Chamai? Jesus não está preocupado com isso Jesus olha para uma pessoa Em sofrimento E pergunta para ela Algo simples e direto E a pergunta é Você quer ser curado? Ao mesmo tempo Eu não sei se você também Viu isso Se você visualizou isso Era muito óbvio O que esse homem queria Não é mesmo? O que esse homem queria Se tornou muito óbvio Ele estava ali Há 38 anos Esperando uma cura E Jesus pergunta Se ele quer ser curado Sabe? Essa pergunta é importante De Jesus Eu estava Zapeando O meu Instagram Esses dias E tinha ali Uma postagem Onde a pessoa colocou assim Olha Eu não quero soluções Eu quero é reclamar Eu dei risada Porque eu pensei assim Realmente Pelo menos Ela está sendo sincera E ao analisar Aquele post Cômico Eu fiquei pensando É cômico Mas também é trágico Porque existem muitas pessoas Que elas Preferem o prazer De ter no coração O desejo De ser De alcançar Do que simplesmente A ação De mudar a vida Para alcançar O que precisa Você conseguiu entender O que eu Trouxe esse pensamento? Eu vou tentar explicar Melhor para você Existem pessoas Que preferem apenas Ter Amuleta de dizer Que desejam A mudança Que desejam A cura Que desejam Viver uma vida Melhor E esse desejo É suficiente Porque nenhum desejo Pode ser realizado Sem a ação Nenhum Meu querido Minha querida Talvez fale assim Pastor Eu tenho desejo De mudar Eu entendo Eu entendo Mas você precisa Agir então Agir Para andar No caminho Da mudança É Jesus Quem vai te dar A força Motriz O impulso inicial É Cristo É Cristo É Cristo quem dá É ele Mas o mover-se É conosco Somos nós E a pergunta De Jesus Para esse homem Faz muito sentido A partir dessa perspectiva Porque ele já estava Tão acostumado Com o sofrimento Tão acostumado Com as desculpas Que talvez Curá-lo agora Traria mais pesar Do que alívio E será que Não é assim Que muitos vivem Principalmente agora Nesse momento Que passamos Tanto tempo Sem ir à igreja Tanto tempo Assistindo lives Tanto tempo Assistindo tanta coisa E hoje fala Pastor Eu quero voltar A frequentar Mas é difícil Eu sei Por isso você Precisa agir Meu irmão Você precisa agir Minha irmã Você precisa se levantar Joga água no rosto Escolhe uma roupa Que honre O nome de Deus E volta para a igreja A gente está com saudade De você Vem para cá Volta para a tua igreja Muito bem A pergunta de Jesus Faz muito sentido Veja A resposta do enfermo Aparecendo na sua tela Para você Diz assim O enfermo respondeu Senhor Não tenho ninguém Que me ponha no tanque Quando a água é agitada Quando tento entrar Outro enfermo Chega antes de mim Então Jesus lhe disse Levante-se Pegue o seu leito E ande Que texto lindo Que texto empolgante Este Que texto que mexe Assim com a nossa imaginação E ao mesmo tempo Me deixa pensativo Porque Você percebe que o homem Ele tinha uma desculpa Para dar Porque ele não alcançava Quando Jesus falou assim Você quer ser curado Ele falou assim Ah Senhor Eu até quero Mas assim Não tem ninguém Que me jogue no tanque Quando a água é agitada E eu tenho duas afirmações Para fazer para você Para você pensar Para você construir aqui O conhecimento junto comigo A primeira coisa Existia sim Esse dito popular Entre o povo de Deus Existia Que quando a água era movida Que era um anjo Que descia e movia a água E o primeiro Era curado O interessante é que o texto Não diz que Não afirma Que alguém foi curado Mas tinha a expectativa Que alguém seria curado Mesmo entre o povo Que esperava o Messias Existia um misticismo Ali Meu amigo E minha amiga Olha aqui Os meus olhos Você sabia que hoje Ainda existe isso Entre o povo Da Bíblia Entre o povo de Deus Pessoas Que ficam curiosas Para saber O que o horóscopo Diz a respeito delas Pessoas Que confiam em búzios Nas cartas de tarô Em sessões mediúnicas Existem aqueles Que levantam Com o pé direito Sempre Existem aqueles Que não varrem Nada para fora Existem aqueles Que não passam Debaixo de escada E tem medo De gato preto No dia Na sexta-feira Treze E eu fico pensando Como nós estamos Envolvidos Nas coisas Deste mundo Porque meu amigo Minha amiga Não existe sorte E azar Existe Deus É Deus Quem guia isso É Deus Quem guia Sua vida Não confia Em homens Que jogam búzios Ou leem cartas Para você E nem que leia Sua mão Confia apenas Em Deus 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 é o único Que pode Perceba Que ao encontrar Esse homem Jesus não pergunta No que ele acredita Não pergunta Se ele é dizimista Não pergunta Se ele é ofertante Não pergunta Se ele vai Para uma igreja Não pergunta Se ele Se ele tem as regras De saúde Não pergunta Nada disso Jesus não pergunta Como anda a fé dele Jesus não pergunta Isso Jesus não pergunta No que ele acredita Jesus não pergunta Jesus faz uma pergunta Que vai ao encontro Da necessidade dele Que ele quer saber Você quer andar mesmo Você está aqui Há 38 anos Você quer mesmo Porque só eu posso lidar É o que Jesus está dizendo Para ele E eu digo isso Para você Aqui olhando Nos seus olhos Não confie Nos gurus Nos horóscopos Nem na leitura Dos astros E nem em cartas Psicografadas Porque a Bíblia Não aprova nada disso Creia na Bíblia E quebre esse misticismo Este medo Do oculto Porque tudo que Deus faz E Deus deixou em aberto Em aberto Hoje Deus pergunta Você quer ser curado Desses vícios Destas crenças E eu quero falar para você Que é um jovem cristão Que está desviado Que talvez você ouviu Sua vida toda o seguinte Não Você tem que voltar para a igreja Para Jesus te ouvir Você tem que mudar isso Para Jesus te ouvir Você tem que parar de beber Você tem que parar de fumar Você tem Escuta Olha para a Bíblia E perceba Que você não precisa parar Nada disso Para Jesus aceitar você Devemos sim Cessar as atividades Pecaminosas Errôneas Uma vez que aceitamos A mão misericordiosa De Jesus Você conseguiu entender? Porque Jesus busca você Onde você estiver Como você estiver Fazendo o que você estiver Fazendo Jesus te busca E é quando Ele te salva Que Ele espera a mudança Não somos nós que mudamos Para ser salvos Nós mudamos Porque fomos salvos Outra parte magnífica Para mim Que eu gosto muito Aqui nesse texto É que A voz de Jesus Que fala com Ele Assim Olha Levante Pegue sua cama E ande Essa voz Essa voz De Jesus É a mesma Que disse Lá em Gênesis capítulo 1 Que haja luz E houve luz É a mesma voz Que disse Que apareça a terra seca E a terra apareceu Essa mesma voz Que sopra Esse mesmo ar Esse mesmo som Esse mesmo sopro Que soprou Nas narinas Do homem Do boneco De barro E o homem passou a existir Essa mesma voz Hoje fala O seu coração Jesus continua Tendo o mesmo poder Ele tinha Na criação Ele tinha aqui Enquanto andou Nesse mundo E Ele continua tendo No céu ainda Quando fala o nosso nome Quando quer nos curar Ele é o mesmo O mesmo que disse Haja luz É o mesmo que hoje Pode pedir Que a luz Resplandeça Na obscuridade Da nossa mente Jesus pode Ele pode Hoje nós não estamos No mar da Galileia Em meio a uma tempestade Com medo Mas hoje vivemos Uma tempestade De pensamentos De doenças Principalmente As psicossomáticas Eu sei que você Não é louco Você não é louco Você não tem Você não é maluco Que fica ouvindo Voz na sua cabeça E me perdoe Eu acho que nem seria Esse o termo correto Porque existem pessoas Que elas Tem problema químico No seu cérebro E elas precisam De tratamento Para parar de ouvir Então me perdoe Se foi ofensivo Eu não quis chamá-lo De nada assim Se você tem algum problema Da química Da sua mente Mas hoje existem Muitas pessoas Que criaram Uma voz Que não é a consciência Dentro da cabeça Delas E não conseguem dormir Não conseguem falar Não conseguem ouvir Outra pessoa Estão sempre Se cobrando Sempre cobrando De si mesmo Alguma coisa Um horário Uma arrumação E a pandemia Deixou todo mundo Meio maluco mesmo Com a cabeça Meio girada Meio virada Esse Jesus Que eu estou falando Com você hoje Ele pode acalmar A tempestade De pensamentos E vozes Na sua cabeça Ele pode E hoje Ele te pergunta Você quer ser curado? Você quer? Você tem um desejo? Então creia Nessa palavra Abra Abra em sua casa De manhã À tarde À noite Ouça a voz De Jesus Falando ao seu coração Neste livro Aqui ó Neste livro Mas pastor Eu leio no meu celular Respeito Você faz como você quiser Mas esse pastor Quer te dar um conselho Jovem Leia no livro É uma experiência Diferente Mas pastor Eu sou moderno Está tudo certo É o mesmo texto É a mesma palavra Mas eu estou te convidando Eu tenho uma experiência Com o livro E você vai saber Você vai perceber Que é uma experiência Diferente Veja esse texto Do livro Desejado a todas as nações Que vai dizer o seguinte Preste atenção Muitos há Que compreendem A própria impotência E anseiam Aquela vida Espiritual Que os porá Em harmonia com Deus Estão vanamente Lutando Por obtê-la Em desespero Clamam Miserável Homem que sou Quem me livrará Do corpo Dessa morte Está em Romano 7 24 Que essas pessoas Acabrunhadas Lutadoras Olhem para cima O salvador Inclina-se Sobre a aquisição De seu sangue Dizendo Com inespremível Ternura e piedade Queres ficar São Esse está no livro Desejar a todas as nações Na página 134 Meu amigo Minha amiga Não espere Nenhuma cura Do seu relacionamento Horizontal Homens não podem trazer A cura espiritual Para sua vida Agora Olhe para o alto Olhe para cima E clame Pela cura Que só Jesus Pode dar Ele é o mesmo Hoje Que pegava as crianças Em suas mãos Nos seus braços Ele é o mesmo Que se inclinava Para abençoar Para curar Ele é o mesmo Que dividia o pão Ele é o mesmo Seu poder Não mudou Seu poder De fazer milagres Não mudou O que mudou Foi a nossa visão A respeito dele Porque hoje Estudamos sobre ele Pelas postagens Nas mídias sociais Eu posto Quase todo dia Mas eu posto Um insight De um estudo Aquilo não deve ser A sua meditação matinal O pastor Elias Posta praticamente Todos os dias A igreja Unas Posta todos os dias A igreja tem produtos Praticamente A semana inteira Para oferecer para você Produtos bíblicos Mas isso não deve ser Apenas O conteúdo Do seu estudo Você precisa ler a Bíblia Nós precisamos Ler a Bíblia Veja Capítulo 5 Verso 9 Vai dizer o seguinte Acompanhe comigo Que está na sua tela Imediatamente O homem se viu curado E pegando o leito Começou a andar E aquele dia Era sábado Veja Aqui Jesus Não dá Nenhum tipo De garantia Para ele Não há Nenhuma garantia Nada Jesus apenas Fala com ele Quere ser curado O que você quer Que eu lhe faça Você quer E quando ele fala Cheio de desculpas Senhor Eu estou aqui Ninguém me impura Ninguém me ajuda Jesus fala assim Levanta Toma tua cama E anda Meu amigo Não leve desculpas Para Jesus Mas haja Realize a ação Que ele está te pedindo Para fazer As desculpas Elas apenas Assinam o nosso Atestado de impotência Em fazer as coisas Mas a fé Que reconhece Essa voz Que dá vida Ela traz as curas E talvez eu esteja falando aqui Com alguém Com algum jovem Que já conheceu a voz Jesus Mas hoje Está andando no caminho Do álcool E eu não estou falando Do álcool em gel Não Eu estou falando Das bebidas destiladas Fermentadas Para você jovem Que anda com um cigarro Na boca Esse narguilha Aí Jovens que tem usado Cocaína Crack Maconha Você não foi feito Para isso Seu batismo Não foi para isso Deus quer resgatar Você Das garras De satanás E talvez você fale Pastor Eu já fui longe Demais Eu digo Você não foi Ninguém foi tão longe Que Deus não possa buscar A mão de Deus Pode buscar você Em qualquer lugar Qualquer lugar A mão de Deus Pode buscar você Só que você Precisa Se levantar Você precisa Se levantar O texto vai dizer Que esse homem Imediatamente se levanta E era sábado Porque essa informação Interessante do sábado Hoje a gente não vai conversar Tanto sobre o sábado Mas eu quero trazer Para você Algo interessante Para a gente poder pensar Antes do texto Antes do próximo texto Olha aqui para mim Presta atenção Eu não sei se você Já ouviu falar Que no dia de sábado Não é para a gente fazer nada Você já ouviu falar isso? Você deve ter ouvido falar isso Eu lembro que na minha infância Nas igrejas Não podia falar Você não podia fazer nada Tinha alguns que não tomavam Nem banho no sábado Não fazia comida No sábado Esquentava a comida Eu fui a alguns lares Que esquentavam a comida Rodeavam essa comida Na travessa Numa coberta Para continuar quente No dia de sábado Eu não estou aqui Criticando a fé destes Por favor Não estou criticando A fé destes As ações deles Eles agiam de acordo Com o conhecimento Que tinham E agiam com muita fé Dentro daquilo que sabiam Só que hoje Com o aprimorar Do conhecimento E estudo da Bíblia Nós podemos perceber Que as ações sabáticas São ações Que abençoam as pessoas Você quer saber O que fazer ou não No sábado Olha para Jesus O que Jesus fazia no sábado? Jesus andava Nos lugares que tinha gente Jesus era alguém presente Ele não ficava Enfurnado o dia inteiro Na casa dele Ou nenhum dos discípulos Dormindo a tarde toda Essa não era a ação de Jesus Jesus comia com as pessoas Jesus se relacionava Com as pessoas E trouxe alívio A vida de um homem Que estava há 38 anos Sofrendo Meu amigo Minha amiga Nós ainda vamos conversar Sobre o sábado E quem sabe A próxima série Seja sobre o sábado Então eu já vou te pedir O seguinte Põe aqui nos comentários Uma sugestão De tema Como é que vai chamar Essa série Que a gente vai estudar Sobre Jesus E o sábado Põe aqui Eu vou deixar você escolher O tema dessa nova série Está combinado? Então coloca aqui Embaixo nos comentários Que eu vou pegar Seus comentários Depois nós vamos ter Um momento Que a gente vai escolher Qual seria Qual vai ser o tema Que nós vamos usar Está combinado? E a gente vai conversar Mais sobre isso Hoje eu quero dar atenção Na cura Do paralítico Veja O texto que vai aparecer Na sua tela Vai dizer o seguinte Por isso Os judeus disseram Ao que tinha sido curado É sábado E neste dia Você não tem permissão Para carregar seu leito Ao que lhe respondeu O mesmo que me curou Me disse Pegue o seu leito E ande Veja Olha aqui para mim Presta atenção No que eu vou dizer para você Preste bem atenção No que eu vou te dizer Jesus vai lá Para abençoar Para curar Para aliviar A carga Daquele homem Que estava Uma vida inteira Esperando cura Aí você pega Alguns líderes Que tinham lá Alguns Invejosos Fofoqueiros Que tinham para aquela região E eles estão lá Passeando também Eles também estavam andando por lá Mas para conferir Se o pessoal Estava respeitando Os mandamentos Você percebeu isso? Enquanto Jesus está caminhando Para procurar alguém Para abençoar Nós temos estes líderes Estes homens aqui Invejosos Mentirosos Azedos Amargos Que também estão caminhando Entre o povo Mas para criticar Para procurar Quem é que está agindo errado Meu irmão Minha irmã Misericórdia Se você tem esse espírito Porque esse não é o espírito De Jesus De forma nenhuma Nós somos chamados Para julgar Os nossos irmãos Nós não somos Detetives Celestiais Celestiais Não somos Nós não somos aqueles Que estão andando E de repente Você vê alguém da sua igreja E ele está lá Comprou no sábado Ou ele fez alguma coisa Ou ele está fazendo Alguma coisa errada E você chega e fala assim Seguinte Eu sou da igreja Eu conheço o pastor Eu conheço a comissão Eu conheço o ancião E eu vou falar Que você está fazendo errado Você pensou Que coisa mais horripilante Entre o povo de Deus Não deve existir Nós devemos andar Por aí Para abençoar As pessoas Que estão no caminho Não para criticá-las Pisar no pescoço Dizer Eu vou dedar Vou dedurar você Não é assim Escuta aqui Olha aqui para mim Olha aqui O espírito Que deve haver entre nós É o seguinte Você viu Se Deus revelou para você Deus te colocou No lugar No dia Na hora Que você presenciou O pecado de alguém Deus não colocou você lá Como testemunha Para acusar Deus colocou você lá Como irmão Para salvar Portanto É Minha e sua A responsabilidade E para quem Deus revelou Aquele erro De ir até o irmão E ajudá-lo A sair do buraco Que ele está entrando E sabe Quem vai saber disso Que você fez? Ninguém Mas pastor Como funciona isso? Leia Mateus Capítulo 18 E lá Deus O próprio Cristo Diz o que é para fazer E como é Para ser feito Outro ponto Interessante É que o homem Falou assim Olha Eu não sei Quem me curou Diz que eu vou fazer Isso aqui Fantástica A saída dele É com Cristo É com Cristo É com Jesus E as vezes Alguém chega Por que você não Come essa carne Não bebe Esse líquido Por que você não Veste essa roupa Por que você não Marca o seu corpo Com uma tatuagem Por que você não Usa brinco Por que você não Carrega tanto a maquiagem E tem gente Que vai procurar Uma resposta Científica Histórica Cosmológica Meu amigo Minha amiga Sabe por que a gente Não faz muitas coisas? Olha aqui pra mim Sabe por que a gente Não faz? Porque foi o que Jesus Falou pra gente Não fazer É simples Foi ele Quem disse Então você não Precisa ficar Encontrando desculpas Pra defender Jesus Faça como Esse homem aqui Esse ex-paralítico Esse ex-doente Foi Jesus que disse Pra não fazer Por isso que eu não faço Nós estamos chegando Já ao final Da nossa conversa De hoje E veja O próximo texto Ele aparece na sua tela Pra você Ele vai dizer assim Perguntaram-lhe Quem é o homem Que disse a você Pega o seu leito E ande Aquele que tinha sido curado Não soube responder Porque Jesus Tinha se retirado Por haver muita gente Naquele lugar Meu amado amigo E amigo Eu vou ser bem rápido aqui Que eu também Não quero cansar você Mas Jesus não é O melhor Jesus não deixou Nenhum exemplo De enfrentamento Não deixou Aqui Jesus faz a cura E como ele sabia Que esses fariseus Saduceus Hipócritas Mentirosos Invejosos Estavam ali Jesus se esconde Na multidão Porque Jesus Em nenhum momento Ele tem o desejo De um Confronto Mas pastor Por que você está falando isso? Porque se você é um cristão Que segue a Jesus O confronto direto Não é nossa primeira alternativa É melhor É melhor nos escondermos E orarmos Do que nos manifestarmos Contra alguma coisa É melhor Manifestar-nos Ajoelhados Em oração Do que defendermos Uma ideologia Um cristão Um cristão Não é de direita Nem de esquerda Um cristão É do céu Tá bom Pensa nisso Muito bem O próximo texto Vai dizer o seguinte Mais tarde Está aparecendo Na sua tela Para você Mais tarde Jesus o encontrou No templo E disse Olha Você foi curado Não peque mais Para que não lhe aconteça Coisa pior Perceba Meu amado amigo E amiga Que Jesus já está Aconselhando ele Jesus está dizendo Cuidado com seus pecados Uma vez salvo Agora vem a mudança Jesus não disse Para ele Eu vou te curar Mas não é para você Pecar mais Não foi o que Jesus fez Jesus primeiro Curou E depois aconselhou Cuidado Para você não andar Nos mesmos caminhos Que você andava antes Cuidado A mudança de vida É exigida por Deus Depois que ele te salvou E não para ele te salvar E eu quero apresentar Para você o último texto Dessa noite Que diz o seguinte Cristo é capaz De libertar E anseia fazê-lo Meu amado amigo E minha amada amiga Querido jovem Amado juvenil Querido Jovem experiente De vida Os nossos idosos Jesus quer libertar Ele quer curar E ele anseia por fazer O sinal Esse terceiro sinal João quer demonstrar O poder de Jesus Sobre as enfermidades O poder libertador O poder De um criador Que quer restaurar A sua criação Quer você ser restaurado Tem você o desejo De ser libertado Quem sabe Você está uma vida toda Esperando Alguma receita mágica Esperando que o anjo Agite A água Jesus Hoje Te convida E te pergunta Você quer ser curado? Se você quer Então hoje Levante-se E pela fé Caminhe em direção Ao Senhor Jesus Feche seus olhos Deixe-me orar com você Grande Deus Nosso Pai Alcança esse amigo Alcança Pai Essa amiga E nos dê juntos Como irmãos Forças Para nos levantar Crendo em ti No teu poder Perdoa ao Paisinho Os nossos pecados E nos dê a tua direção Nos livra do mal E nos dê uma boa semana De trabalho Em nome de Jesus Amém Que Deus abençoe você E toda a sua família Nosso próximo encontro É na quarta-feira Até lá